Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigar aqui no canal do Zang. Então na última parte, nem lembro o que a gente fez. Ah, a gente continua avançando pra Bretônia, né, obviamente. E pegamos algumas cidades aqui, destruímos a facção do Henrique. E ok, ok. É, lembro que eu falei que ele tinha pegado exatamente uma posição que eu não ia alcançar ele. Ele realmente pegou, ele pegou uma posição aqui que, mano, não tem como o cara tá ali. Tipo, dei dois rios contornando aqui e ele conseguiu pegar a exata posição que eu não consigo atacar. Vamos pegar a cidade dele que aí vai fazer ele voltar pra cá rapidinho. Deixar, peraí, aqui dois, tá bom. Vou atacar já pra não perder tempo, então vamos lá. Ok, vamos sortear aqui, mais gente de magia. Acho que dá pra pegar. Ou não, né. Sempre estou enganado quando eu falo isso. Fica vocês juntos aqui. É, a praga tempestuosa vai subir logo depois das ratalhadas. Pra não ficar tomando muito tiro. Se bem que eles não tem arqueiro, né, então... Indiferente, mas deixa a ratalhada subir primeiro. Vocês fica aqui. Catapulta fica aqui. Relâmpago fica aqui. Vai destruir as torres ali. Sniper, ratalhadora, espera aqui. Vocês não vão atirar ninguém agora. Daqui a pouco... A gente vê o que faz com vocês. Começa aqui. Então, ratalhada suma aqui primeiro. Relâmpago pode tirar aqui. Catapulta também pode tirar aqui. Só pra acelerar o processo. Deu seis em logo atrás aqui da ratalhada. No muro eles só colocaram os zumbis. Então a guarda da tumba deles está na parte de baixo aqui. Junto que os caras saem da cripta. Aproximar o ICT aqui pra gente jogar magia lá. Eu vou tirar ela. Vamos lá. Vão lá. Eu não vou tirar. Eu vou tirar para de baixo. Eu vou tirar uma terra. Tejo o dia. Guarda da Tumba, você mesmo. Tá um catapulto, eu tiro na guarda da Tumba que tá lá dentro. Relâmpago, pode tirar no portão. Vocês se aproximam aqui agora também. Começar a colocar as unidades do muro aí. Deixa eu ver o tiro de uma entregadora lá embaixo. Os zumbis que estamos vivendo bravamente. Lá vêm os isqueiros judais aqui. Com essas espadas flamejantes. Tem um vampiro da morte ali dentro. 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 E um vampiro da morte ali dentro. Encontrar a tiba. E pra bater um vampiro, eu vou no cartão! Tem um vampiro da perna. Tem um Manifiro da perna. Quando chegar lá em cima, a gente conversa com quebrar o portão. E a perna é diferente pro time. Pode ser feito. O guarda-tumba aqui, né? Zap, zap, bom, bom Zap, zap, bom, bom Foi isso que o Skrame falou ali, né? Vai lá, sai tropeando todo mundo aí O guarda-tumba no portão aqui O guarda-tumba no portão já está em posição Os corredores noturnos aqui também Só descer bala e pedra, seja lá o que os corredores noturnos arremessa É, esse grupo aqui meu de praga tempestuosa se ferrou, velho É muita unidade aqui Ok O guarda-tumba dá uns tirambassos aqui Ok Tá, agora para de atirar porque está perigoso Quebrar esse portão aí O que aconteceu aí, velho? Chegamos, rapazes Ah, já guarda-tumba Ah, já guarda-tumba Vai machucar um pouquinho Vai machucar um pouquinho dos meus também Mas mais deles Vai machucar um pouquinho Nossa, o herói vampiro deles bugou os Skrame Eles saí correndo, eles já esbarraram todo mundo Doideiro Mais cavalaria Mais um grupo de cavalaria vindo ali Desce aqui Desce aqui vocês Vai machucar um monte de cavalaria vindo ali Vai machucar um monte de cavalaria vindo ali A guarda-tumba dele está quase morrendo E o Ikt sujou o narizinho dele Deve estar bom igual o meu para respirar Presenta a mulher Terce aqui E tem que total morrendo N littos Ele tem que total morrendo Oh Meu ando Essa gente Dria Tem que Guy O que é mais E acabou Acabou o total Ok, perdi só uma praga de pistola ali infelizmente, não deu pra evitar Vamos pegar aqui o povoado, pode ser no nível 2 E não abaixa tanto o meu alimento Escudo de magias, esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado Vamos pegar aqui uma praga tempestuosa pelo global Que eu perdi, esse aqui no caso Acho que na real Só pra não perder muito tempo eu já posso pegar até a laionese depois Pega uma outra lateral normal aqui só pra encher o espaço Vamos mesclar essa aqui com outra aqui também, pega outra Depois eu recruto Tem esse exercício aqui também de Midland né, que eu sinceramente não sei pra onde está indo Mas como o Brioni perdeu a guarnição que eu dei pra eles É bem provável que ele esteja indo pra lá Eu vou descer esse exercício aqui pra dar uma força lá E aqui É aqui E um de vocês tem catapulta, então faz o certo com você Vou trazer o outro exército ali E aqui E aqui Eles vão morrer É só resolver aqui Pega nível 2 também Não li a bandeira Bandeira do Império Inferior O bando que ostenta o ídolo profano do rato chifrudo do Império Inferior Atrai todo tipo de rato psicótico Próximo turno aí Tem que ir pros orcs aí Coloca aqui Peste É... aqui em Coronel eu vou começar a construir a bomba agora Eu só vou tirar esses dois negócios aqui Deixa eu construir na bomba aqui Eu vou explodir com o Ronet Enquanto a gente avança Ahn... Mocilon também eu vou entregar no próximo turno Essa tem que vir pra cima aqui, velho E... Vá para cima Decreto Pode colocar por enquanto de alimento aqui E... Pássaro Então a gente vai falar sobre a unificação do subimpério que aconteceu em 2320 depois de Sigmar Após a grande evocação da Praga dos Vermes, a Rastiskei foi mais uma vez unida sob o governo tirânico do Conselho dos Treze, com os clãs se tornando mais obedientes e dispostos a obedecer aos desejos de seus senhores. Temendo que o Rato Chifrudo pudesse mais uma vez retornar para derrubar a punição por seus pecados, a guerra aberta entre os clãs desapareceu quase completamente, e mais e mais dos clãs começaram a se curvar ao Conselho, ansiosos para ganhar seu favor, e de fato o favor do Rato Chifrudo. Desde que a Guerra Civil começou há centenas de anos, a população de Skavens foi mantida sob controle, já que a guerra constante, as pragas e o esfaqueamento nas costas eliminaram muitos de seus números. Com a população em ascensão mais uma vez, e procurando impedir os clãs de se escravizarem interminavelmente, o Conselho direcionou suas energias para apoiar ainda mais a sua causa, coordenadas pelos Profetas Cinzentos, os principais mensageiros e representantes do Conselho. Os clãs Skavens começaram a atacar e escravizar várias cidades e aldeias nos arredores do Pântano Assolado. Comunidades inteiras foram escravizadas e tiradas de suas casas, deixando aldeias inteiras vazias, enquanto outras foram afundadas em enormes buracos que derrubaram as fundações para baixo. Os videntes cinzentos continuaram a correr para fora de Praga Skaven, correndo em todas as direções e dando ordens e decretos a todos os outros clãs dentro do Sub-Império. Esses magos ratos com chives entregaram pessoalmente seus éditos aos chefes e líderes do clã, e às vezes esses videntes cinzentos assumiam o comando pessoal das operações. Com essa linha estrita de comunicação e ordens do Conselho, muitos clãs começaram a se coordenar para lutar contra as outras raças do Velho Mundo. Os clãs dos senhores de guerra do Pico Profano e do Pico Fester, que eu não sei onde é, quase cessaram suas disputas por territórios a fim de combinar suas forças para dominar as muitas tribos de doentes, doentes de goblins noturnos, que se abrigaram dentro das cavernas das criptas. Os homens férias pegaram a cidade para eles ali, seria engraçado se eu conseguisse transformar os homens férias em vassalos, pegando a cidade deles. Não sei se está. E teoricamente para virar vassalos, vou mijar aqui, mijar nele, sempre bom, a melhor opção é sempre mijar. Sempre mijo nos seus senhores de exército. Odor de Suzerano. Quem ousa questionar aquele que carrega o Odor de Suzerano? Obetiria um dinâmico de lealdade. Rodadas da morte. A roda do terror esmaga quem fica na frente de seus mecanismos espinhosos. Nem preciso falar para quem vai essa unidade, né? Vamos colocar agora, reagrupar. Olha, eu até alcanço o Duke vermelho aqui se eu quiser atacar ele. Não, eu vou vir aqui para terminar de matar. Tchau, Duke. Foi bom enquanto você me atrapalhava. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas garras de Ranaldi. E são capazes de aparar golpes letais com a sorte. Armadura mais 6. Recife global mais 8. E física também 8. Mano, todas as facções da Bretonha que a gente enfrentou, elas estavam montando exército bonitinho. Só que quando o Rone começa a confederar com elas, fica uma droga, porque... Caramba, 160 a chance de descobrir com isso aqui? Bizarro. Porque... Eles ficam montando só esses exércitos aqui de um senhor isolado, velho. Não ajuda ninguém, assim. Acho que demora 15 turnos para explodir a cidade. Isso é um problema. Caramba, mas antes era 80 que ficava. É uma coisa errada aqui, velho. Não era 160, não? Oxi. Acho que mudou isso aqui, então. Eu juro que não era isso aqui, mano. Então agora nem compensa construir isso aqui, porque antes estava 80, quando lançou essa função do subimpério, né? Estava em 80. Aí você conseguiria colocar um desse aqui, construir um desse aqui e esconder, no caso. Construir os dois e esconder. Só que com esse aqui de 160 já descobre na hora. Então como que você vai impedir, tá ligado? Mesmo que eu construí os dois aqui, vai ficar menos 80. Aí eu coloco a construção aqui e vai ficar em 80. Se o cara construir a construção aqui de 40, ele já encontra, porque está em 60. Mas eu não compenso fazer bomba mais, velho. Nossa, esse cara estragou... Meu Deus, velho. Esse cara estragou uma mecânica mó legal, velho. Mas tem a proeza de fazer essas coisas. Vamos aproximar aqui para casa, eles tentem atacar de novo. Tá, sai daí de cima de Artoar. Tá, Artoar e Gizorel que expulsam o esmagador de cabeça, né? Esmagador de cabeça. Artoar. Gizorelx. Aí. Aí, estão fortão agora essa... Esse meu assado, velho. É, 7 com 4 povoados, outro com 7. O negócio tá bom pra eles. Emos oscilam aqui para os Nareba Quebrada. E aí. O que eu vou fazer com vocês agora enquanto a gente espera? É, o meu plano era explodir a Florencia Teolori, mas com esse negócio de 160, não vai dar pra explodir nada. Porque eles vão detectar e destruir a subterrópole antes. Caraca, eu não tinha visto que eles nerfaram isso, velho. Não é sempre assim. Os caras põem uma mecânica legal, aí vai lá... Alguém deve ter ido reclamar pra... Tamo roubando. Nossa, mano. Chega a dar raiva. Os negócios desses. Negócio mó divertido de usar, velho. A máquina quase nunca usava isso. Esse aqui aumenta em 80, vai me ferrar também. Construindo dois negócios desse aqui. Esse aqui é 40. Vai tirar a manutenção de algumas unidades. Fiz aqui o engenheiro do fim pra fazer um laboratório, vai. Não fiz nenhum laboratório ainda. E esse aqui do laboratório eu vou construir lá na capital dos anães. De verdade, agora. Já que eu não vou ter que explodir ele em cidade nenhuma. Ah, e deixa eu pegar aqui um... Um senhor qualquer. Só pra vir colonizar as Arxil pra mim. Pra devolver pros orcos, porque eles não estão pegando de volta. Tem o exército aqui do Adalharj Leonese do nada. Eu jurava que tinha um Adalharj Leonese aqui em cima. Eu juro que eu vi um Adalharj Leonese andando aqui. Bom, então... Você... Volta aqui. Vamos lá brigar com o Adalharj. Tudo aqui tá com muralha, então ele não vai atacar. Ele vai querer vir pra cidades aqui dos orcos. Bom, vocês ficam esperando aqui. A chance da gente pegar as cidades ali do... Languili. Eu acho que esse aqui eu vou ligar pros esmagadores de cabeça, porque... Esses aqui já estão com toda a costa... De porto, né? Eu não vou ficar mais entregando a cidade depois disso. Já entreguei a província inteira da Bretonha, na Mão dos Peles Verdes, basicamente. Com essa linha estrita de comunicação e ordens do Conselho, muitos clãs começaram a se coordenar para lutar contra as lutas do Velho Mundo. Mas que eu já li, pera... O clã Pestrins, apoiado pelo clã Sep-Tiki, liderou os ataques a partir do pântano de Putrid e invadiu a zona rural de Whistland, no sul. Tanto de Saki, quanto de escravos. Seus ataques e operações escravistas foram bem sucedidos, até o momento em que o exército de retaliação da cidade de Nun responderam a ameaça e enviaram suas tropas contra os clãs. O hospedeiro pestilente foi empurrado para trás e fugiu para o subsolo, incapaz de lutar contra o enorme exército. O que o Conselho ordenou que seus subordinados fizessem era simples, vasculhar os limites da nação humana, mas isso era tudo. O Conselho sabia que não poderia ganhar uma guerra total contra as nações humanas do Velho Mundo. E simplesmente esperou por um momento mais oportuno. Ah, lá vem os orcos de novo. Os orcos não, os elfos. Do abismo negro e de outras fortalezas menores, muitos ataques foram feitos em cidades pequenas, tanto do lado do Império, quanto do lado bretoniano das montanhas cinzentas. Sondando a fraqueza e extingando mais guerras entre essas duas nações aliadas. Os scavens em termos de aparência física parecem quase exatamente como grandes ratos bípedes, possuindo inteligência suficiente para fazer ferramentas simples e conversar em uma linguagem desenvolvida. Os mais talentosos entre eles são capazes de aprender matemática complexa e engenharia rudimentar. Já está melhor que eu. Skaven tem uma expectativa de vida útil de cerca de um punhado de anos ou menos. Dito isso, não fosse pela competição interna frequentemente violenta de suas espécies, eles poderiam viver até os 20 anos. Agora é que eu coloquei a chance de explodir minha subterrópole, antes de concluir o negócio. É, revelou já. Se revelou, então tem a chance de destruir, só depende deles. Vem em marcha para você alcançar esse lugar aqui no próximo turno. Você aqui, vamos lá para cima do Boris. Não pegou a emboscada, eu quero a emboscada. Não pegou a emboscada, eu quero a emboscada. Não pegou a emboscada, eu quero a emboscada. O jogo não quer me dar emboscada, então tchau. Ia ser fácil de qualquer jeito. Steven Wright, aqui está o espaço para o Meatgrider. Que lhe ative, o segurança da embalagem. E a emboscada é bem, eu tenho, eu tenho de qualquer jeito. É o que vai acreditar que é bem. Agora, agora... Essa voz dele é muito bizarra. Se derrubar a emboscada, eu vou mostrar a emboscada. Então, eu quero vocês verem aqui. Vamos voltar aqui para Queneles. Se derrubar a emboscada, eu quero que vi a emboscada que você nos esqueça de ir atrás. Para todos os orques, espero que eles consigam segurar, senão vai ficar todas as cidades se rebelando aí, não vai adiantar nada, tem que ligar umas cidades fortes para eles. Ataca aqui a leonese, todo mundo fugindo. Level 3 aqui, para ajudar os orques depois. O que eu ganhei aqui? Um cajado de prata pura, marcado com todas as oito runas da roda da magia. Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar. Ok. Coloca essa aqui, para bufar nossas rotas aterradoras e afins. Agora nem sei se eu coloco a guarnição aqui, porque parece que o jogo ignora quando eu ponho a guarnição, poderia ter que ir à cidade, né? Não é o jogo na real, é o mod, né? É o jogo, basicamente. Deixar construindo, vai. Tem pasto aqui, mas eu não vou ficar com a cidade, não. Uma coisa que eu estou muito curioso para saber se dá para fazer, é transformar os homens-sfeira em vassalo. Mas como não aparece a opção de vassalagem aqui, eu acho que não é possível. Vai ser engraçado ter homens-sfeira de vassalo. Eu não tenho acordo com eles, tem? Vai ser engraçado ter homens-sfeira de vassalagem aqui, eu acho que vocês estão vendo também. Não vou tentar transformar os homens-sfeira de vassalagem aqui, porque se não der certo, vai ser bem chato. Quando eu conseguir atacar a quickshade, eu tento. Eu posso tentar esconder aqui a subterrópole e colocar um desse aqui, no caso. Só que não dá água no momento, preciso de 4 mil. Ficar acampado aí. Não vou gastar esse dinheiro não, porque eu preciso colonizar ali no próximo motor na região. Membros mais poderosos da sociedade de Skaven tendem a viver mais, mesmo centenas de anos. Devido ao uso de drogas, magia ou uso frequente à exposição da substância mágica instável, conhecida como pedra dimensional. A maioria tem pelos marrons, muitas vezes sujos ou emaranhados, com grandes presas na estrutura da mandíbula superior, olhos vermelhos, garras exageradas e uma cauda nua crescendo até o tamanho do corpo. A grande maioria dos Skavens é normalmente desnutrida, com braços e pernas magros e muito pouco em termos de força ou peso. Embora fisicamente mais fracos do que a maioria das raças, Skaven é naturalmente mais rápido, mais ágil e cavadores naturais. Como tal, um Skaven nunca pode verdadeiramente confrontar um humano, e devido a sua natureza covarde, é mais provável que ele corra em um conflito direto. Somente quando encurralado, um Skaven lutará com um senso de raiva imprudente. Alguns nascidos como brancos e de peles cinzentas são valorizados entre as ninhadas Skaven, pois muitas vezes se tornam profetas cinzentos, o equivalente de Skaven de um padre e bruxo em sua sociedade. Pelo preto é visto como sinal de um verdadeiro assassino, então a elite da praga tempestuosa atrai seus membros apenas de crias de pelo negro. Nossa, agora vou ter uma guerra com todos os elfos. No entanto, também é comum que os Skavens pintem a pilagem de preto, especialmente se eles são membro da praga tempestuosa. O Skaven albino é raro, mas não inédito, e é considerado especial e único aos olhos do reino dos Skavens, e é mais estimado do que a maioria das outras raças. Como tal, aqueles que nascem como albinos muitas vezes são levados desde o nascimento e treinados para se tornarem a elite da elite, a guarda da honra pessoal da praga tempestuosa do Conselho dos Treze. Fisiologia Um Skaven é aproximadamente do tamanho do homem, com uma espécime típico sendo entre 4 e 5 metros de altura, em média. Sua postura corporal é muitas vezes encurvada, uma característica de que foi desenvolvida a partir das condições restritas de seu habitat natural. Acabando o turno, aproveitar para tomar uma água, que lê bastante e dá sede. Tecnologia pesquisada, ameaça vindo de baixa. Somos os filhos do Rato Chifrudo, sobreviventes que estavam aqui antes de vocês, e estarão aqui para presenciar seu fim. Camper Bad ganhou uma subterral por aí. Vamos dar ali, vamos espalhando. É... Chateado que agora eu não posso fazer as construções lá de bomba, porque revela de qualquer jeito. Zoado demais, véio. Vamos começar com o nosso senhor aqui. O coloniz aqui. Aí sai daqui Nareba quebrada Zaraxil Pronto, agora manda esse cara embora Minha renda volta um pouquinho aí Porque tinham pegado essa cidade deles, né? Só devolvendo A Dalhart continua perdida aqui Não que tá querendo fazer, não tô entendendo Acho que vou mandar esse exército do Cosper Eba lá pra Arábia Agora pra pegar a cidade deles E acho que vou mandar esse aqui Pra cidade dos elfos Se bem que eu tô em guerra com todo mundo lá agora Então é meio difícil de chegar lá Bom, dá pra tentar transformar eles em vassalos agora As homisferas aqui Já que eles estão no mar ali, ó Então faz o seguinte Vem pra cá, languile Vamos ver Essa bandeira pode colocar Pra matar qualquer aí Hummm Uma esfera de vassalos, é isso mesmo? Por favor Rapaz Nunca imaginei que eu teria uma esfera de vassalos um dia Eu dou uma cidade de coroner pra vocês até, mas se eu pegar Isso vai ser engraçado A gente poderia ir pra lá Achei que o clima era irrelevante pros skavings Por que que ele é inadequado? Só porque... O clima deveria ser relevante, mas eles ainda tem problemas aqui Eu não vou querer me expandir pro vassalos Eu não vou querer me expandir pro vassalos Inclusive o subterróleo do vassalos não tá querendo espalhar não Ah, é só passar o turn mesmo A pele dos skavings geralmente é fina e grossa O que a torna excelente para isolar o corpo do frio A pele também excreta uma camada de óleo fino sobre a pele Que torna seus corpos quase à prova d'água Este óleo que é comum entre os roedores aquáticos Contribui para que os skavings sejam nadadores competentes Esse mesmo óleo é um feromônio que um skaving pode usar Para deduzir as emoções ou motivos de outro indivíduo Certos cheiros de feromônios podem significar certas emoções Que apenas um nariz de skavings pode identificar Como medo, agitação ou estresse A pele de um skavings é espessa Naturalmente mais espessa Do que um ser humano normal E sua superfície é muitas vezes cheia de uma variedade de cicatrizes As mais comuns são as marcas feitas por outros skavings Skavings também tem constituições naturalmente fortes Contra doenças e pragas Uma característica que foi forçosamente desenvolvida Para sobreviver aos ambientes frequentemente insalubres Em que vive a maioria dos skavings Alguém com a espada de Keynes essa próxima semana ali pelo que eu vi? Seria uma pena se o Iktigarra pegasse a espada de Keynes A estrutura esquelética de um skavings é geralmente leve Dando-lhes um grau maior De velocidade, movimento e reflexos naturais Do que um ser humano típico Isso é auxiliado ainda mais por possuir pernas traseiras Extremamente fortes que ajudam a impulsionar um skavings Com o dobro da velocidade de um homem normal O esqueleto em si também é altamente flexível Permitindo que percorram até o ambiente mais apertado Com relativa facilidade No entanto, devido a sua... Opa, na verdade isso aqui não é nada Além disso, a vantagem dos skavings de movimento E velocidade vem ao custo de uma maior frequência cardíaca E uma alta taxa de metabolismo Afim de suprir o corpo com energia suficiente Um skavings típico tem que comer comida muito mais frequentemente Do que é considerado normal pelos padrões humanos Na verdade, um skavings típico naturalmente comeria cerca de 5 vezes por dia O que geralmente equivale a comer seu próprio peso corporal no total Esse metabolismo torna os skavings naturalmente magros Ou mesmo desnutridos Que também leva a frequentes atos de canibalismo entre os seus Como os animais semelhantes Quase todos os skavings têm audição aguda Que lhes permite ouvir sons a uma distância E alcance de frequências maiores que os humanos Skavings também tem análises excelentes O que podem detectar cheiros Skavings também tem análises excelentes O que podem detectar cheiros de maior alcance que os de humanos Tá, parece que a parte dos skavings vão parar por aqui Porque já li bastante Se não vai dar tempo de eu terminar o próximo capítulo Adolhard continua fugindo Sério, esses exercícios deles estão muito tristes Eu não sei porque que a Britória buga Quando ela faz confederação Parece que ela desaprende o que faz exército Realmente, a Leryl tá aqui Esparo de Kayne Pode ser que meu vassalor também pegue Será que eu quero pegar a Esparo de Kayne, meus amiguinhos? Ah, tem que mandar alguém fazer essa missão aqui, né velho Tem algum lugar que eu posso recrutar um herói Vamos mandar um cara pra lá Aqui, pronto Vou pegar um assassino aqui Pode ser você Meu filho, desce aqui primeiro Que a viagem é longa O assassino que subiu de level Coloca Type corpo a corpo As corrupções estão descendo É só questão de tempo aqui Aqui vai demorar um pouquinho ainda, né Próximo turno eu já entrego a cidade pra eles aqui de Aguarnição Espero que fique com ele Se não ficar, aí fazer o que, né Eu construo Aguarnição em um jogo Ignorable? Hummm Seria muito legal se meu vassalo pegasse a Esparo de Kayne Que aí ele ia ser tipo imparável, basicamente Eu vou esperar a Lélia dar mais uma vacilada Porque parece que ela tá querendo vir pra cima Então, vem aqui, ó Faz uma emboscada aqui Quero ver onde que ela vai sair Uma hora vai sair esse laboratório Vamos lá Ah, ele tá voltando Mas que ia ser engraçado ela chegar do nada E perder a espada pros meus vassalos de uma esfera Então, vem aqui Andalheart tá mais perdido que segue em tiroteio aqui, meus amigos Totalmente perdido do que ele tá fazendo Acelerar aqui que a Bretonica e esses exércitos tristes dela aí Me dá uma vergonha Sério, mano A gente enfrentou o Albrecht, velho O Albrecht tinha tipo dois exércitos cheios A gente enfrentou o Pavon, um exército cheio Aí vai pra coroner e os caras não sabem mais montar exército, mano Passando o carro do Geyser aqui na rua, gente Vocês vão ouvir, provavelmente A gente enfrentou o carro do Geyser aqui na rua, gente A gente enfrentou o carro do Geyser aqui na rua, gente E aí vai pra cá A gente enfrentou o carro do Geyser aqui na rua E aí vai pra cá Confiradores Um senhor sujito covarde manhoso traz a notícia de que há um plano esquema contra você em andamento Esse caretino fez bem em trazer à tona essa informação Premiar o covarde ou expulsar o covarde? Vamos premiar ele Não quero perder a lealdade Espera, eu vou até encostar na Dallhard Porque ele não tem jeito pra lutar comigo E ele vai tentar fugir pelo mar, provavelmente Então, Wiki te agarra... Bom, Lionel não deixa eu te agarrar pro naréboa quebrado aqui Realmente espero que eles mantenham a maldita cidade Aí, velho Eu gasto dinheiro pra construir guarnição Eu ignoro completamente o que eu construí, velho Vai ter construção de recrutamento e eu mantém normal Mas eu lembro que teve outros saves que eu joguei Que ficava de boa com a guarnição Poxa, tá passando o negócio por osmose? De onde? Daqui, então, né? Não, aqui nem tem nada construído Entendi, não Poxa, minha rede está baixa de novo, né? Ah, até uma coisa que eu não mostrei pra vocês Tem esse botãozinho aqui agora Na coletânea que eu coloquei o mod Que você pode abandonar a região selecionada Então, você só clica aqui Vai ser como se fosse aquele negócio do Atila Que tudo vira ruim, né? Então, bem legal aí Opa, 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 opa Caveirinha do 20 mil Me chama que eu vou Não sei se eu vou conseguir pegar Com esse certo aqui, né? Mas... Bom, Ikt, provavelmente eu vou mandar você, meu querido Acho que pros entes vão ter isso ali, né? Estou mais interessado só em espalhar o sub-império Na região do império Do que lutar contra o império Esse cara aqui, eu acho que eu vou deixar ele aqui Pra cuidar de algumas rebeliões Onde que pode ter uma rebelião aqui? O Mucilão vai ter rebelião Vem pra cá Esse aqui também vai ter rebelião aqui em Langiri Então, eu vou ficar aqui por perto Vamos usar os turnos pra explodir o Koh-Rona Se eles vão destruir a cidadela, no caso Mas acho bem difícil eles não destruírem Tá rolando um barulho mega estranho na região aqui Eu sinceramente não sei o que é Com algum maquinário sendo operado aí Mesmo porque quando o caos chegar Ele vai entropelar o império inteiro, né? Então, eu só vou me aproveitar dos restos Não tem porque ir lá me matar Quero pegar um Skaven de vassalo agora Pensando em quem? Poderia ser o Quick Mas o Quick tá meio longe Galera de Possa Infernal também tá meio longe Ó, o Veneno Negro aí Bastone voltou Como, velho? É sério que vocês já perderam uma cidade, mano? Ai, por isso que eu odeio da cidade pro vassalo, mano Na moral Os caras não conseguem manter, velho Sempre que é a cidade de nível alto Os caras conseguem perder ainda É incrível Eu vou pegar essa cidade de Montefortão Em vez de dar pro esmagador de cabeça É que na verdade é que eu fiz coisa errada, né? Era pra estar nas duas cidades com essa esmagador de cabeça E eu errei Vai ter rebelião em Praga Skaven E faz tempo que não tem rebelião aqui Ah, o Madal Hard andou aqui como se fosse Piratos do Caribe, velho Eu tenho um porto, não consigo andar essa distância que ele andou Mas tá bom Vamos, Wicked Vamos se aproximar aqui de Montefortão É porque se eu vim entregar essas duas cidades aqui pro esmagador de cabeça Eles não vão conseguir ligar essa cidade de uma assessor Cal com elas, né? Aí é um problema, né? Hum, hum, hum Talvez um orc de vassalor também ali da região das Bedlands seria interessante Tá, aqui na oficina que eu posso construir aqui O meu alimento tá baixo de novo Então coloca... Armadura, assistência projéteis, bônus contra infantaria Eu construí um míssel porque eu tô com saudade já de bomba nuclear E aqui eu vou colocar pra melhorar o lançar-chamas um pouco, ué Coloca esse aqui Novas equipes armadas Após a pesquisa de todas as peças da oficina proibida, nossas equipes armadas atingiram o potencial máximo Novas unidades especializadas da equipe armada foram aprovadas em teste de campo e agora estão disponíveis para recrutamento como regimentos renomados Então, meu queridíssimo, tira essa galera aqui E eu não posso recrutar ninguém aqui porque a região não é minha, é gênio E eu tirei a unidade sem motivo nenhum Vou passar o turno mais uma vez antes de a gente encerrar por hoje Meu alimento está decaindo E parece que ele estava com o alimento verde ontem pra trás Ué E aí E aí E aí E aí E aí Confederação da Bretonnia com Bastoni, e já correu com o exército que estava lá. Amarenburg, atacar meus orques. 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 Amarenburg, atacar meus orques.